Tataratatarááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá movimento extra. Dessa forma. Isso daqui se aplica escolar, sinônimo de machucar, mas não corte, só raspa. Então, o homem está andando em bicicleta, no plano, aí a bicicleta foi um, aí desceu, subiu, foi um, mas ficou uma descida, começou a pedalar bem rápido e começou a cair, e aí tropeçou, e aí raspou, escolou o braço inteiro, e aí sangrou não, só ficou raspado, escolado, assim. Aí o amigo de trás, viu, foi lá correndo pra ajudar, e ou ajudou a levantar, a bicicleta quebrou toda, a roda, toda hora no lugar, entendeu? É assim, escolar, escolar, entendeu? Vamos!